Olá amigos do Youtube, aqui é o Goiânio do canal Fundo Vez, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal hoje vou mostrar mais uma técnica de aisamento, hoje vou mostrar essa técnica nós vamos fazer no tubo PVC, tubo aberto aí ele é assim aí você corta ele corta, eu já cortei aqui para adiantar o vídeo daí se caso você não conseguir abrir ele você aquece ele assim você aquece ele aqui daí você puxa ele daí ele vem você aquece a parte de baixo daí ele abre você tirando um filete assim já é o suficiente daí ele precisa ficar aberto assim não pode trancar ele não nessa técnica aqui você não pode fechar não ele tem que ficar os dois lados abertos aí nós temos aqui um galho, ó de abacateiro daí a gente vai tirar essas folhas, ó daí se você puder tirar com a gema também a gente vai deixar só uma gema só aqui, ó só uma gema, só e um pedaço da folha daí aqui, ó a gente vai tirar, ó tirar um pedaço aqui, ó e aí a gente vai colocar o substrato aqui, ó substrato você pode colocar substrato substrato que tem a matéria orgânica, né e aí assim, ó essa folha e essa gema ela vai ficar pra cima então ela não pode ficar pra lá porque daí pode ter algum problema então a gente deixa ela sempre em direção reta porque ele vai crescer a gema ali vai crescer conforme a a parte que vai da natureza vai seguir pra frente e aí a gente vai isolar, né a gente vai isolar aqui, ó vai isolar com cola se você tiver tinta você pode isolar também e aí a gente vai deixar ela secando ali um pouco, ó e daí a gente vai colocar um pouco só de substrato a gente não vai colocar muito substrato não é só o fundo, ó vai colocando e aí a gente vai fazer um corte bem aqui, ó como a a gema e a folha ficou pra cima né ficou na parte de cima a gente vai cortar aqui, ó a gente vai fazer só uma pequena cavidade aqui, ó e aí você vai colocar lá essa parte aqui, ó ela não pode ficar dentro do substrato essa parte que foi tirada aqui, ó ela precisa ficar fora do substrato ela tem que ficar na parte externa não pode ficar pra dentro do substrato, não a gente vai colocar ela bem aqui dentro, ó daí a gente vai colocar algum substrato do lado só pra fechar, ó pra não entrar pra não entrar ar ali aonde a gente fez aquela incisão ela precisa ficar trancada pra não ter problema de desidratação lembrando que essa parte aqui, ó ela não pode ficar toda dentro do substrato, não precisa ficar fora vai ficar aqui dentro pra irrigar você pega e irriga aqui, ó na lateral se o substrato que você colocou aqui for abaixando você acrescenta substrato não tem problema você só essa parte que foi descascada que é o pé, ó não pode ficar dentro tem que ficar fora fora do substrato pra ele não se desidratar porque se ele ficar dentro ele vai começar dar problema então eu fiz quatro estacas deixei ele dentro não não deu certo daí aqui você tranca, ó pra não entrar ar pra não entrar ali aonde a gente tirou tirou essa pequena casca ela precisa ficar em contato direto com o substrato que é ela que vai trazer a vida a estaca virão as raízes e aí dará a vida a mais uma planta de 5 em 5 dias você vai regar não precisa se preocupar com se você tiver a vermiculita expandida você coloca uma colher uma colher só de vermiculita expandida no substrato que você for colocar aqui daí você só vai regar de 10 em 10 dias mas se você não tiver a vermiculita fizer como eu fiz aqui daí de 5 em 5 dias você vai enrigar ele para ele não fica dos lados porque porque aqui embaixo ele ficou uma parte que quando você aquece aqui embaixo ele afirma aqui daí a gente vai pôr uma sacolinha e vai deixar na estufinha 5 em 5 dias você vem e irriga que não vai nem ser muita água não vai ser pouca água porque o substrato dele é pouco então vai ser bastante fácil né bem fácil aliás para que você não tenha tanto trabalho porque as pessoas não querem muito trabalho é mais coisa mais fácil daí você coloca lá na sacolinha e beleza aí deixa ali do ladinho deixar na sombra para não ter problema de aquecimento eu vou mostrar uma que eu tenho aqui para você ó ó aí vamos tirar aqui para a gente ver vamos deixa eu pegar essa minha essa minha talhada essa ferramentinha aqui para nós puxar aqui para não para não quebrar vou mostrar aqui bem certinho aqui para você ó ó olha lá como tem água porque quando você irriga aqui ó quando ela está aqui que você irriga não precisa ser drenável ela vai sair nas laterais a água então não tem necessidade de você olha como ela está molhada então não tem necessidade de você molhar todo dia de 5 em 6 dias você pode molhar vamos tirar aqui o substrato para nós ver para o que está aqui está parado aqui raiz nova e vamos tirar esse pequeno para o outro aqui se ela está assim né daí se ela ficar tocando lá você arruma algum suporte e levanta aqui ó aí procura não mexer nela e daí ela vai ela fica num suporte ó daí você irriga a água escoa lá escoa só de um lado então é mais uma dica aí para você né nós deixamos aqui uma gema só olha lá daí ela tinha uns galhos eu cortei ó e procura fazer com um galho assim um pouco mais assim mas com casca mais grossa mais velha um pouco que ela é mais fácil o pegamento porque as raízes virão da casca na casca então esse é o detalhe aqui não tem raiz por que não tem raiz porque praticamente ficou fora do substrato ficou lá onde a gente cortou a gente só tirou aquela partezinha né que é essa aqui ó então é mais ou menos por aí então espero que vocês tenham entendido qualquer dúvida deixe seu comentário no canal que a gente vai responder com muito alinho então nosso vídeo de hoje é esse pessoal hoje a gente mostrou mais uma técnica de raizamento você que nos inscreveu no canal inscreva no futuro futuro cada milhão segundo adiante dê seu like compartilha o vídeo e até o próximo vídeo grande abraço e aí Obrigado.